Já tem registro de 8 crianças por ano. Por quê? Porque o filhote vai ter alimento o ano todo. E as pessoas estão alimentando, né? Então quando a gente tomou ciência disso, lá no Parque Marapiti foi um local, onde de um dia para o outro, ou de uma semana para o outro, a gente não pode mais alimentar. A gente precisa começar uma campanha educativa para não alimentar o animal. Pelo menos assim a gente diminui um pouco o impacto que ele está trazendo, que ele está causando. Então quando a gente parou de alimentar, a gente tinha aquela questão. É um animal que está condicionado a receber o alimento, que acabou devido a gente ir sempre com criança e ter criança alimentada, de repente a gente parou, o mico vê que é criança pequena, ele pula em cima para tomar. E é um animal silvestre. Se morder, se arranhar, pode estar passando hepatite, pode estar passando raiva, enfim, pode estar transmitindo doenças, né? Então lá no Marapiti a gente já conseguiu, a gente tem vídeo do mico com ela, um graça de sucessão, mas a gente tem vídeo também muito curioso. A gente teve um mico que eles trouxeram um vídeo, os dois bicos abrindo uma lata de patrocola. A lata fechada, eles pulam e a lata vira, eles caducam, cortam, cortam, arranham e entram. Daqui a pouco, tsss, e ele mexe o cabeçolento também com a patrocola. Tchau, tsss, e ele mexe o cabeçolento também com a patrocola.